Gostaria de cumprimentar a presidente Sofia Porto Matheus, meus colegas vereadores e vereadoras mirins e ao público que nos prestigia, em especial ao vereador mirim eleito para a legislatura de 2017 Gustavo Burdort. Hoje vem a essa tribuna falar sobre o bullying. O que é o bullying? Responderei. É o termo da língua inglesa bully, igual a valentão que se refere a todas as formas de atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, com o objetivo de intimar, intimidar ou agredir outra pessoa sem ter a possibilidade ou capacidade de se defender, sendo realizadas dentro de uma relação desigual de forças ou poder. O bullying se divide em duas categorias, bullying direto, que é a forma mais comum entre os agressores masculinos, e o bullying indireto, sendo essa forma mais comum entre mulheres e crianças, tendo como característica o isolamento social da vítima. Em geral, a vítima teme ao agressor em razão das ameaças ou mesmo a concretização da violência física ou sexual, ou a perda dos meios de subsistência. O bullying é um problema mundial, podendo ocorrer em praticamente qualquer contexto no qual as pessoas interagem, tais como escola, faculdade, universidade, família, mas pode ocorrer também no local de trabalho e entre vizinhos. Há uma tendência de as escolas não admitirem a ocorrência do bullying entre os alunos, ou desconhecem o problema ou se negam a enfrentá-lo. Esse tipo de agressão geralmente ocorre em áreas onde a presença ou supervisão de pessoas ocorre em... Desculpa. Onde... Ocorre em áreas onde a presença ou supervisão de pessoas adultas e mínimas ou inexistentes. Estão inclusos no bullying os apelidos, criados para humilhar os colegas. As pessoas que testemunham o bullying, na grande maioria... Perdão. As pessoas que testemunham o bullying, na grande maioria, alunos convivem com a violência e silenciam em razão de temerem, se tornar as próximas vítimas do agressor. No espaço escolar, quando não ocorre uma efetiva intervenção contra o bullying, o ambiente fica contaminado e os alunos, sem exceção, são afetados negativamente, experimentando sentimentos ou medo e ansiedade. As crianças ou adolescentes que sobrem do bullying podem se tornar adultos com sentimentos negativos e baixa autoestima. Tendem a adquirir sérios problemas de relacionamento, podendo inclusive contrair comportamento agressivo em casos extremos. A vítima poderá tentar ou tentar cometer suicídio, tentar cometer suicídio. Todas as agressões geralmente são pessoas que têm pouca empatia. Por outro lado, o alvo das agressões geralmente são pessoas poucos sociáveis, com baixa capacidade de reação ou de fazer cessar os atos prejudiciais contra si e possuem forte sentimento de insegurança, o que os impede de solicitar ajuda. No Brasil, uma pesquisa realizada em 2010 com alunos das escolas públicas e particulares, revelou que as humilhações típicas do bullying são comuns em alunos da quinta e sexta série. As três cidades brasileiras com maior incidência dessa prática são Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. De acordo com o site brasilescola.com, os atos de bullying ferem princípios constitucionais respeito à dignidade da pessoa humana e referem o Código Civil, que determina que todo ato ilícito causa dano a outrem gera dever de indenizar. O extensável pelo ato do bullying pode também ser enquadrado no Código da Defesa do Consumidor, tendo em vista que as escolas prestam serviços aos consumidores e são responsáveis por atos de bullying que ocorram dentro do estabelecimento de ensino de trabalho. Finalizo esse discurso deixando-lhe uma poesia sobre o bullying, de ator desconhecido. Bullying não é legal, faz muito mal, não só por fora, mas também por dentro. Muita gente acha engraçado, fica rindo para todo lado. É como discriminação, isso leva à prisão. Mas só com isso não adianta, fica marcado na mente. Doidoso, jovem, adolescente, criança. Amigo, tente aprender, viver em sociedade. Você é um cidadão, isso é sua obrigação. Bullying é crime, denuncio. Obrigado pela atenção de todos.